Oi gente, eu sou a Gisele, eu sou a Personal Organizer. No último vídeo, então, eu mostrei pra vocês várias dicas e os cabides. Cada um, o que a gente pode fazer. Quem não assistiu o vídeo, clica aqui em cima pra conferir. E agora eu vou mostrar todas as maneiras pra vocês conseguirem usar cada cabide. Porque tem vezes que a gente compra um cabide e a gente não sabe como usar ou usa da maneira errada, né? Então eu vou mostrar pra vocês cada um como é que a gente pode usar na prática. Então o nosso cabide pra colocar as calças, pra gente otimizar o espaço, O que acontece? Muitas vezes eu encontro isso aqui na casa dos clientes. Que essa forma aqui é a forma errada de a gente colocar a calça. Por quê? Porque a gente não consegue tirar com praticidade a calça que tá embaixo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é o jeito certo, tá gente? Ó, a gente vai tirar a calça. E uma forma bem fácil, a gente coloca aqui a calça no meio, deita o cabide. A gente coloca a calça, bonitinho aqui. E a gente vai dar aquela ajeitada pra ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Ficou assim, tá gente? Ó, a gente ajeitou. E olha só a diferença, ó. A gente consegue ver todas as calças que tem. E a gente aqui na frente vai puxar aqui, ó, assim. Então essa é a melhor forma pra gente organizar as calças no cabide. Vamos então colocar aqui um exemplo pra vocês. Aqui a gente tem a camisa social, que a gente usou o cabide de madeira, então, que é mais estruturado. Pra deixar a peça totalmente protegida. Pra não danificar o tecido, não ficar aquelas pontas marcadas na nossa camisa, tá? Camisa social, bonitinho. Pra colocar as saias, então, a gente usou o cabide de acrílico com as presilhas. Lembrando que, assim, gente, o cabide é pra colocar uma peça pro cabide. Não colocar duas, três, que daí vai ficar um negócio sobrecarregado. E a gente nunca vai ver a peça que tá embaixo. Certo? Então aqui, bonitinho, a saia. A gente colocou o short também nas presilhas. Aqui, a gente quis dar um exemplo das peças que caem, geralmente, com cabide de plástico ou de acrílico. Que o cabide de veludo não vai ter esse problema. A gente vai colocar aqui e a peça não vai escorregar, não vai cair. Lembrando que aqui é só um exemplo. Vocês podem ver que não ficou padronizado, mas, como a gente já falou pra vocês, vocês vão escolher um ou dois tipos de cabide, talvez, e vão padronizar no armário de vocês. E aqui tem o cabide de acrílico, que a gente colocou uma peça também fininha. Deixa eu colocar aqui. Regatinha também. Ó, a gente vai colocando, a gente pode colocar por cores. Isso, cada pessoa vai escolher o critério pra organizar melhor o seu armário, tá? E aqui a gente colocou um casaco mais pesado no cabide também de acrílico. O organizador de cabide serve pra gente aproveitar melhor o espaço, o nosso varão. E a gente consegue otimizar muito mais. Vou mostrar pra vocês como é que funciona na prática. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Dá o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e nos acompanhe aqui pelo YouTube. Um grande beijo e até a próxima.